Obrigado! Hoje tem a minha beira Quem a vai arrematar É o amigo Fustaneira Olha quem vai arrematando bem Ainda não tens de fundo Não há um remato para ninguém Porque deste sou zarulho Olha que brilha Olha que brilha Quem não sabe de quem é Nosso primeiro ano de beijo Fui lá na igreja De Valerico do Grão A lua está a subir E o teu louco a dormir E toda a aldeia também A três-feira se espera E para me encorajar Toda a aldeia gritou Até o padre ajudou Cabrinha foi chegar Hoje tem a minha beira Quem a vai arrematar É o amigo Fustaneira Olha quem vai arrematando bem Ainda não tens de fundo Não há um remato para ninguém Porque deste sou zarulho Olha que brilha Mer, mer, mer Olha que brilha Quem não sabe de quem é Não há um remato para ninguém Nosso primeiro ano de beijo Eu fui lá na igreja De Valerico do Grão A lua está a subir E o teu louco a dormir E toda a aldeia também A três-feira se espera E tem a me encorajar E também o teu bem Toda a aldeia gritou Vai ter o padre ajudou Aperta, aperta, boa Aconteceu muito caro Com o meu dom é que foi Aperta, aperta, boa Nós aprendemos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta, boa Acho que amor vai deitar O coração da nossa paixão O ex-mai de paz Aperta, aperta... Aperta, aperta... Aperta, aperta... Aperta, aperta... Até me sinto feliz Em cima do chapariz Que não me gasto águas Oh minha gente tão bela Ainda não a tenho encadela Mas pudeste bem a águas A você vó de alentar Como eu sei nadar Agora fico a pensar Que é desfeito de apetar Vem se apertas com ela Toda malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta, amor Eu vou sempre tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta, amor Nós apertamos os olhos Então aí é que...